Queridos nerdinhos fãs de jogos, quem não gosta de ver um cheater se ferrando? Aqui é o Ogro e hoje nós vamos passar por alguns clipes vendo cheaters, ó Se ferrando, caindo em buracos, se matando, perdendo troca de tiro Cara, por que alguém faz uma mongolice dessas, velho? O cara é tão ruim, tão ruim, que mesmo trapaceando perde o jogo Também vamos falar rapidinho das medidas que a Respawn está tomando Pra banir e pra combater esse tipo de conduta, ok? Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos em frente Ó, esse primeiro clipe aqui é o seguinte Nós temos um speedhacker, o cara tá com 20 kills Ele tá online na Twitch, tá? Isso aqui é o overlay da Twitch E olha só, Nainish, Kartik, Ganesan, os indianos aqui, são nomes indianos, tá? Eu já trabalhei com indiano Os caras tão dando subscribe, os caras tão dando sub no canal dele, velho Os caras tão dando sub, ó, YouTube, zero Por que será que você tem zero, né? Seguidores no YouTube Mas isso aqui é um overlay da Twitch, velho Então, brother, né? Tem apoio, tem apoio É foda, né, velho? Tem apoio Vamos ver o que acontece nesse clip Ó o nick do cara, ah, 47, 47, é Engraçadão Olha a velocidade do cara, velho Facilmente, sei lá, umas 10, 12 vezes Imbot, speedhack, tudo, né, velho? Aí dá pra ver que ele liga e desliga quando ele quer Que idiota Que idiota Que mongoloide Que... Nossa, velho Ah, justiça divina Justiça divina Olha... Nossa, velho, tem como colocar aqui Não tem como colocar câmera lenta, né, velho? Puta merda Que idiota Olha só Nossa, mas é muito burro Mereceu Mereceu, tomara que caia Nossa, velho Velho, eu não consigo Eu não consigo descrever a raiva que eu tenho Desses putos, tá? Desses terraplanistas, velho Bom, esse aqui é um vídeo de Exploiters e Cheaters E esse cara aqui na imagem Tá usando o fabuloso bug do balão Vocês já conhecem Aquele bug de teleportar enquanto você tá Aquele exploit de teleportar enquanto você tá Voando E voar infinito E olha só O que que... Olha só O que que acontece O bug do balão Buga mais do que o esperado E joga ele pra fora do mapa, velho Olha lá, olha lá, olha lá Se fudeu Se fudeu Vai brincando Ah, vou exploitar aqui Tá tudo bem Tá todo mundo fazendo Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Outro, outro Ele quica Na rampinha, ó E olha o quão longe ele vai No exploit Né Falou Valei Tenta usar Tenta usar o zipline Vocês viram, velho Ele tenta puxar o zipline, velho Ele tenta puxar o zipline, velho Olha só Olha lá, ele puxa a arma Puxa o zipline Tipo, me salva Se fudeu Vai bugar mais Vai Ah, já tô bugando Bug do balão Bug do balão Toma, toma Bom, jovenzinhos E agora outro clipe De cheater Não vou falar muito sobre Vamos só acompanhar A mira dele locando Atrás da pedra, ó No alvo Ele com Com a shotgun Perseguindo o alvo Mas, né Beleza Pegou uma das melhores armas do jogo E não sabe usar Tá dando tiro de shotgun de longe, ó Oito de dano Meus parabéns Olha só É foda, velho É foda A mira do cara locando Tem uma parte do clipe anterior Dele trocando tiro com o wingman Ai O cara pegou o high ground, ó Tá usando um cover legal Tá trocando tiro bem Olha lá Chupa Chupa Cara Isso aqui não é um aimbot funcionando errado Isso aqui não é o cheat que deu errado Não é um aimbot funcionando errado É o player jogando contra o cheater De uma maneira inteligente E mesmo com a mira locada nele Fazendo strafe Usando o high ground Pra pegar a cover E na troca de tiros Consegue matar O filho Da Polta Desse cheater Vamos mostrar aqui Desde o começo, ó Vamos mostrar aqui Desde o começo, ó A mira locada Ele vai trocando tiro Vai matando um por um Vê que a mira Se eu não me engano Olha lá Tem outros jogadores aqui, ó Cara Dá pra ver que o aimbot dele Também não é 100% certeiro, né Porque é o É a wingman antiga Então mesmo com a mira locada A wingman Ela tinha um kick É... Diagonal Então se você ficasse apertando O botão muito rápido O tiro não era tão preciso Olha que merda O cara nem entende Como o programa dele funciona O cara nem entende Como o programa dele funciona Ó a mira locada Ó, atrás da pedra Perseguindo Perseguindo Nossa, mas é um puto mesmo, velho Olha só, velho O cara vai atirando Nem tá vendo o que tá acontecendo Não faz ideia Olha só, velho Oito de dano Meus parabéns pelo seu oito de dano E vai Mr. Bangalore Que genial Genial Mandando benzaço Olha lá O cara vai socando o botão, ó Ele tem o recuo Xablauzinho Xablauzinho Morre Ah, molecão Quase mil kills Quase mil kills num cheater Significa que a Respawn Tá realmente É... Tá demorando Pra banir Alguns jogadores Bom, queridos Aqui tem um post Do community manager Da Respawn No Reddit Chamado JFresh E ele tá dando um update Na situação dos cheaters Falando que 355 mil contas no PC Foram banidos E que eles estão sempre trabalhando Na plataforma deles A Easy Cheat Pra detectar esses caras Automaticamente E banir Antes que eles possam fazer qualquer mal Então eles estão melhorando essa plataforma E também trabalhando em um sistema de report Pra você reportar diretamente Vale lembrar que é uma briga constante entre o cheater e o anti-cheater Por quê? O cheater ele estuda como o programa anti-cheat funciona E tenta mudar esse programa pra não ser detectado E o anti-cheater pega esse programa do cheater Testa e elabora um sistema pra detectá-lo Antes que ele possa fazer mal Vale lembrar que Cara, um cheater destrói o jogo de centenas Às vezes milhares de pessoas Cada partido tem aí 30 squads É foda Então assim Tem cheat no Apex? Tem Eu já enfrentei qualquer cheater Nunca me dei de frente com nenhum cheater No Apex e servidor americano, brasileiro Nunca enfrentei Nunca tive suspeita Mas dizem que os servidores asiáticos E outros servidores estão infestados De cheat Tá? Então assim É ruim? É Mas é uma realidade de todos os jogos gratuitos Fato Porque o cara é banido Ele não tem medo de ser banido Porque ele não vai perder dinheiro E é um fato também Que a Respawn Tá trabalhando muito atentamente nisso Visto que de umas semanas pra cá Ela simplesmente tem o jogo mais valioso do mercado Espero que vocês tenham gostado A nossa live é twitch.tv.jogacomoglu Deixe seu like Deixe seu comentário Sobre esses nojos Esses nojos Desses cheaters Ok? Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Um beijo do ogro E até a próxima Achou que a gente ia parar com a brincadeirinha Da palavra depois do vídeo Pra vocês postarem no comentário Pra gente se divertir Eu sei que vocês se divertem Então a palavra de hoje é Cheater nojo Se você quer postar nos comentários Não sabe o que escrever Ou assistiu até o final do vídeo E quer reconhecer quem tá aí também Todo dia apoiando o ogrão Escreve nos comentários Cheater nojo Cheater nojo Valeu Beijão do ogro A gente se vê no próximo vídeo E aí